o olá galera do youtube eu sou o Giammas podem me chamar Edinho e sejam bem-vindos a um vídeo diferente hoje eu vim recomendar para vocês animes que eu estou assistindo dessa nova temporada eu não estou assistindo todos né alguns eu espero lançar todos os episódios para assistir né mas eu vim recomendar aqui para vocês aqui os qual que eu mais gosto deixei na direita ali ó vai ser os últimos né só são os dois últimos na verdade meus preferidos os outros aqui eu curto mas é enfim né o primeiro aqui é o Kage no Jujuyoku é um anime do 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 eminência da sombra uma coisa assim tá é sobre um protagonista que é absurdamente forte insanamente forte né daí como que ele é muito forte demais ele fica brincando de roleplay ele fica brincando de ah eu sou o personagem tal agora não agora eu sou tal personagem é não agora eu sou tal personagem ele muda também a voz tá quando ele vai fazer personificações diferentes eu acho que até é chamado dubladores diferente para alguma personificação dele diferente enfim aí ele fica brincando de roleplay né e como que ele é insanamente forte as garotas que 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 seguem ele acham que não é não é apenas a força dele que é insano né elas acham que a inteligência dele também insana né porque ele repassa algumas informações do nosso mundo real porque é um e se cai né ele então ele repassa umas informações do nosso do nosso mundo para elas elas pensam nossa ele é genial né mas ele só tá com literalmente pegou as informações do nosso mundo né coisa normal assim e passou para lá né daí elas ficam daí fica fica é um anime de comédia ele fica tendo esses esses mal entendidos aí que elas acham que ele é um gênio mas ele não é gênio né e tal e esse daí é um anime bem legal né se você gostar da comédia né se você não gostar muito da comédia complica né porque o protagonista ele é bem indiferente sobre as personagens ao redor dele daí se pode incomodar e tal né mas é comédia se você gostar da comédia vale a pena viu o próximo anime é esse Konyaku Hakisarita é de uma garota é de romance tá eu adoro anime de romance esse aqui é de uma garota que ela teve uma vida meio meio complicada com os nobres lá e ela foge e ela vai morar na na casa de um mocinho aqui que é esse esse mocinho aqui mas tem como mostrar para ele que é esse mocinha aqui e ele é ele é bonzinho ele fica querendo mostrar para ela umas formas de de fazer umas pilantragem junto com ela tipo isso daí ela olha vida de safadeza parece que é putaria né mas não é não é é é é é é sacanagem tipo fazer coisas erradas normal sabe né coisa errada de coisa errada né mas é um anime fofo é uma coisa daí tirando as partes que mostram o passado dela né é é complicado mas você quer muito legal esse titular ser bem gostosinho também é uma romancezinho bem fofo eu também tô vendo esse daqui sei quem Gakuin esse aqui é de um de um de um moleque lá que ele que ele era herói dele virou maô né virou rei demônio e depois depois ele não sei se ele 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 se mata para ressuscitar mas nem lembro mas eu tô assistindo mas nem lembro vai é que é que é que é tantos a tantos animes com o mesmo mesmo assunto que eu esqueço né mas daí ele vai ele ressuscita de 10 mil anos depois mil anos sei lá daí o mundo tá diferente agora tá tecnológico e tá vendo umas criaturas que parece dimensionais legalzinho legalzinho não tem nada demais legal 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 é legal o protagonista é um garotinho não é muito curto né prefiro quando o protagonista é né mas maduro né mas ok é legalzinho tem esse aqui também o atachi no shiwa bababá é de uma esse aqui é um anime Yuri tá tá escrito aí que eu quiser Yuri para quem sabe que Yuri é anime que tem romance entre mulheres tá então se você não gosta calma que a gente já vai passar o próximo já mas eu para mim não ligo eu para mim eu assisto romance com Yuri ou com o hétero não tem problema né Enfim é de uma garota uma mina que ela morre ela morre e se ela mandaram para o mundo de ela mandada para o jogo que ela joga lá né um otome game lá e ela se apaixona pela vilã né que essa hoje eu chamar aqui né então é basicamente uma uma sobre isso daí né é legal eu curto o apartamento curto é legal também daí tem isso aqui também que eu tô assistindo que é o bolso o chocuno berserk que é um do 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 protagonista que tem uma habilidade roubada chamada de gula dele começa a fazer umas coisas aí para satisfazer a fome dele digamos assim é um anime bem ok na minha na minha visão ver não tem nada demais ele é ok legalzinho não me atrai muito não é ok tô vendo só por ver mesmo aí eu tô vendo esse aqui também rick rick com maric o que é isso aqui é um anime sobre vampiros e a protagonista é uma vampira que ela que ela é vagal ela só quer ficar na cama não quer não quer fazer nada e tal só quer vagabulear mas daí ela se torna general de uma galera lá e tal é um anime legal até é mas não sei também não sei também não sei o que senti também mas é legalzinho também isso aqui é uma assim dá uma dar uma assistida então uns já os dois três minutos você já sabe se você vai gostar ou não né então também tô assistindo esse aqui de acho que é o anime anime cara é um boku no hiro só que com a protagonista feminina cara basicamente é uma é anime de herói é a protagonista ela é uma heroína dela quer salvar todo mundo só que ela também é tímida e tal tanto é que o nome da chai e babá e está aí ela quer salvar a galerinha do YouTube é basicamente isso é legal anime é um anime legal também tem outros heróis também de outras nações que a herói russa que é legal para caramba então os poderes tem um herói brasileiro inclusive né se é legal pô tá faltando herói brasileiro também nesse anime aí mas é legal é legal esse aqui chá esse aqui chá esse é legal tem também esse tem esse anime aqui também que é o anime da namorada rodada tá basicamente isso não tem mais o que dizer é esse eu é isso o sinopso do anime é o é um anime que o protagonista arruma uma namorada rodada é isso é uma mina que ela que ela ela meio que aceita sair com todo mundo e ela chega nos finalmente com todo mundo que ela saiu porque ela tem uma mentalidade meio meio ingênua com meio meio apressado demais com meio sei lá não é muito doideira tá então essa aqui é da namorada rodada tá então se você se você não tiver um tipo de eu não sei de desânimo de saber que a namorada do cara rodada não tem problema assistir ela é linda né eu tô sentindo de boa né mas eu vi que tem gente que tem gente que se incomoda do do fato dela ser rodada quer ver ela deve ter até aqui no primeiro episódio a galera falando aqui deixa eu ver cara aqui galera falou deixa eu ver se fala alguma coisa vai ser bom mais um ok esse é bom isso é só romance romance acho que clonar um parecido ok uma vibe meio no cabaré se apaixonar que ele tem a grota dessa vida esse cara falou bem esse cara falou bem papo reto rapaz tá fácil esse corrimão nem tinha nem mais olha lá viu é é é amor para ela ser uma puta que enfim entendeu então é o anime da namorada rodada é isso o próximo putz merda esse aqui não vai dar para eu comentar muito com vocês porque esse aqui é aquele tipo de anime que nos dois primeiros episódios você já sabe do que ele veio para que ele veio né e se eu contar perde a graça mas digamos assim que é o do protagonista lunático esse aqui tá esse aqui eu não preciso eu não posso realmente dizer nada para vocês assistam o cara os dois primeiros episódios você já sabe o que vai acontecer já tá já sabe do que o que que vai desenrolar no resto da história inteira tá então isso aqui não vou comentar nada para não dar spoiler tá então a rametsu no o coco o coco o coco é isso aqui agora vamos para os dois animes favoritos esse momento meu da temporada né que eu tô sendo do momento aqui agora esses daqui eu realmente gosta aqui são os meus amorzinho que é esse aqui Kutsu Kutsurya no Hitorigoto esse aqui esse anime eu amo esse anime aqui esse anime aqui é uma maravilha esse anime aqui cara ele é um anime ele é um anime essa garota não esse aqui vou até começar aqui para ver vocês aqui esse anime aqui é um anime de uma garota de de cabelo verde que ela chama Mau Mau é um anime de época tá se você muda com as pessoas que se incomoda com anime de época tipo ai nossa isso aqui não é legal não não assista cara nossa tá aí é um anime de época antiga com outros costumes etc sabe mas enfim a protagonista sabe aquele cabelo verde aqui ela é uma garota que ela manja de veneno tá ela ela sabe saber se uma comida tem veneno ou não ela meio que uma médica especialista em com venenos cara é muito legal essa passagem aqui ela é fantástica é super carismática super divertida ela é super inteligente é muito legal essa passagem aqui esse anime aqui tá eu tô amando esse anime aqui esse aqui anime muito gostosinho existe essa passagem maravilhosa eu recomendo muito assistir não sei se vocês vão gostar porque ele eu comprei vocês é um anime ela não sei lá de medicina talvez é um anime que que acontece por exemplo acontece alguma situação assim que algum personagem sei lá tá tendo algum tipo de doença se você seja algum algum negócio alguma coisa na pele ou sei lá essa passagem ela vai lá ela identifica o que tá acontecendo e falar muito legal cara muito legal é quase um anime de investigação né vai conferir vocês é um anime de época não sei que é porque é no da ásia eu não sei e enfim tem umas culturas lá meio é mais antigo né se você é uma pessoa que não gosta aí não não veja né mas eu adoro esse anime que é muito legal essa passagem que é maravilhosa e outro que eu tô amando aqui é com certeza o sou só no frio em que é um anime da da elfa de cabelo branco que ela é uma pessoa é uma pessoa é uma elfa né ela vive milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e eu vou te mostrar para você explicar que cara como que eu posso explicar conta a história da talvez não conta a história né porque a história acabou esse anime que é um anime que é começa quando ele já acabou é ela é o anime que é depois de você ter vencido uma ou sabe tipo isso daí a galera do grupo dela ele já fica e já fica um velho já daí vou morrer de velhice os caramba já só que ela a elfa de cabelo branco ela é uma é uma elfa né ela vive milhares e milhares de anos então ela tá com a mesma aparência de quando o ela como ela saiu com eles para 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 enfrentar uma ou né enquanto e enquanto isso eles já estão velhos já literalmente velho um outro morre é porque já tô morrendo de velhice né então é muito interessante é legal também a a noção de tempo da personagem né porque tipo ela assim ah eu vou fazer um negócio ali vai durar apenas apenas 10 anos porque para ela 10 anos para ela é tipo é sei lá quase é semanas para ela uma semana ou outra a ela tem uma percepção de tempo totalmente diferente dos outros personagens da obra é muito legal é um anime bem gostoso de assistir ele é triste ele começa triste depois ele dá uma uma amenizada mas olha me bem triste no geral né porque o primeiro episódio o cara eu quase quebrei o primeiro episódio bem triste o mesmo de verdade mas é um anime bem gostosinho de assistir cara bem gostosinho mesmo tá esse aqui eu recomendo muito assistir assistir os primeiros três episódios você vai gostar primeiro episódio bem triste tá já 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 aproveita e pega o lenço aí já aproveita mas o próximo vídeo vai ficar legal tá então esse aqui o meu favorito da temporada tá eu vou deixar um extra aqui para vocês aqui tem um anime que eu assisti que é da temporada anterior só que nada da nova temporada tá o anime que eu assisti da temporada anterior que me surpreendeu que é eu acho que é Renai Flops eu acho que é assim achei que é esse anime aqui tá esse anime aqui ele ó ele é o comédia harem gente ele tem um ele acontece uma coisa interessante lá pela metade do 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 anime tá assim se você for assistir assista e fica percebendo umas uns exageros assim do que tá acontecendo ali não as coisas assim acontece umas coisas esquisito assim você obviamente vai perceber que outras coisas que você está né mas acontece-se acontece uma coisa esquisito e lá pela metade do anime vai vai mostrar que aconteceu é muito interessante tá mas é um extrazinho aqui para você mas aí tá espero que tenh se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram se inscrevam aqui no meu canal, deem like para me ajudar aquele graça, e é isso aí, nos vemos numa próxima, falou para vocês, se cuidem e tchau, 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 brigadão, tchau, 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 tchau.